Ah, entendi o que você fica vendo aí. É uma porra, é a gente! Vamos lá! Um! Um, dois, três! Um, dois, dois, três! E eu que estou aqui, que eu venho pra você Eu sou, que eu venho de viver Se a luta cadeia, que eu me peguei pra você Se a luta cadeia, que eu sou namorado Eu quero, que eu venho de viver Se a luta cadeia, que eu venho de viver Se a luta cadeia, que eu vou dar E eu que estou aqui, que eu venho de viver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.